Qual o pendrive que eu devo usar para o teclado? Eu tenho um teclado, tanto faz, se é Yamaha, se é Cassio, Korg. Eu uso, eu digo assim para você que tem várias marcas que você pode usar, eu vou dizer o que eu uso e que não dá problema, tá? É esse pendrive da Multilaser, mas peça atenção, da Multilaser original, tá? Se você comprar esses que tem por aí, que são mais baratinhos, às vezes, né? Ele é igual, você não vai ver diferença nenhuma, você vai olhar um pendrive igual, mas costuma dar problema, tá? Então, às vezes, você compra Multilaser, compra igual. E o pior de tudo é que você, às vezes, compra em uma loja e você não sabe, não tem como você saber se ele era original ou não. Você vai ter que ir meio que na escura mesmo, tá? Então, tem que ter muito cuidado na hora de comprar, né? Para buscar em lojas de confiança que tenham um pendrive original. Aí não tem problema, se ele for original, ele funciona perfeitamente. Eu tinha muito problema com pendrives, quando a gente manda para o cliente, às vezes, de longe, de outro estado. Ele chegava na casa do cliente e não funcionava. Então, a gente tinha que mandar outro. Aí foi quando eu fiz a parceria com a Multilaser. E hoje vem em caixas, assim, a gente compra em caixas, né? Cheio de pendrive. Então, eles vêm tudo original direto de fábrica. Aí, desde que aconteceu isso, nunca tive mais nenhum problema com o pendrive. Todos eles 100% funcionaram, tá? Então, assim, questão de ser de 4 gigas altas, eu acho que ele é 4 gigas. 4 gigas, 8 gigas, 16, não importa, tá? Você pode botar qualquer pendrive. Então, não precisa ser um pendrive de muitos gigas, porque, assim, ritmos para teclado, o espaço que ele consome é muito pouquinho, né? Ele é muito, os ritmos são pequenininhos. Então, se tivesse um pendrive de 1 giga, você conseguiria colocar tranquilamente, tá? Os ritmos no pendrive de 1 giga. Ia sobrar espaço ainda. Só que hoje não se encontra mais. Nem de 4 gigas é difícil de encontrar, né? Mas você pode falar de 8, 16, 32, isso não interfere, tá? Alguns teclados da Casio, principalmente, tem alguns teclados que têm alguma restrição de D, dessa questão aqui. Mas é mais os cartões de memória, né? Os cartões de memória têm uns teclados que aceitam só até 4 gigas, né? Então, tem que ter um cuidado nessa parte aí. Mas aí, já a questão do pendrive, eu não sei se tem algum que muda, mas, em geral, é padrão, tá? 4 gigas, 6 gigas, né? Eu gosto muito daquele pendrive que é bem pequenininho. Ele é também da Multilaser, ele é bem pequenininho, né? Você pode conectar, ele quase não aparece, não tem problema de enroscar, né? E é um pendrive que dá muito pouco problema, tá? Muito difícil dar problema, né? Esse é do original, é claro, né? Então, eu gosto bastante daquele lá também. Então, eu tenho esse aqui, esse modelo aqui, e aquele outro pequeno que a gente trabalha com esses modelos aí, tá? Você encontra aí na tua cidade, né? Não é que os outros dentes marcas não vão funcionar, não estou fazendo propaganda da marca, tá? Você tem aquele da Scandisk, aquele vermelhinho, né? Funciona muito bem também, né? Aquele lá não tem problema nenhum, mas também existe o original e o pirata. Aquele que for pirateado, vai dar problema, tá? Não é que vai dar problema no teclado, mas não vai funcionar, né? Aí você, às vezes, fica com... Tentando passar um ritmo para o teclado, o ritmo não vai, e você acha que o ritmo está com problema, e às vezes não é o ritmo, mas esse problema é no pendrive, né? Se for esse pendrive aí, pega o original, porque o teu teclado, geralmente é um teclado de um valor alto, né? Então vale a pena você comprar um pendrive de ótima qualidade e botar. Até porque você vai usar ele muitas vezes, né? Então vale a pena comprar um pendrive bom, tá? E fora desse, tem outras marcas também, né? Tem muitas marcas que vão ser legal. O que não funciona nele é aqueles pendrives... Aqueles pendrives... A Multilaser mesmo tem um pendrive que é de plástico. Ele é tudo de plástico assim. Esse pendrive aqui, ó. Da Multilaser, ó. Tá vendo, ó? Eu não experimentei comprar ele original, direto de fábrica. Nunca fiz esse teste, justamente porque ele não funciona. Então, eu já comprei de várias lojas esse modelo aqui, e ele nunca funcionou, tá? Então, se você for comprar, não compra esse modelo aqui. Esse aqui não funciona, tá? Então, eu recomendo comprar os outros que eu citei aí. E, como eu falei, tem várias marcas, tem muitas, muitas marcas, né? Que vão funcionar super bem também, né? Então, você é questão de... Eu acho que assim, se for original, eu acho que quase todas as marcas vai dar certo, tá? Desde que seja original. Aqui eu tô falando, o que eu uso aqui, né? Você pode usar aquele que você achar melhor. Porque, às vezes, a pessoa tem dúvida, essa questão de quantas gigas precisa, e também qual o pendrive melhor, enfim, né? Então, existe vários tipos de pendrive, né? Mas, a gente sempre procura dar uma... Recomendar aqueles que a gente já tem conhecimento. Ok, gente?